Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Torcedores do esporte querem a permanência da Salernitana na elite italiana. Durante entrevista que concedeu ao portal Geo Atacante Micael, emprestado pelo esporte a Salernitana Ita, fez questão de agradecer o apoio notado por torcedores do Leão na briga, que sua equipe vem travando para se manter na elite do futebol italiano. Queria agradecer pela torcida de vocês pela Salernitana, permanecer na Série A e pelo meu sucesso. Obrigado de coração, estamos juntos sempre. Sempre vou amar o esporte, e ele sempre vai estar no meu coração. Ratificou o atleta de 22 anos de idade. Além do apreço natural pelo jogador de passagem recente importante pelo Clube da Praça da Bandeira, o apoio dos torcedores do esporte também possui um elemento financeiro envolvido, onde a equipe pernambucana seria diretamente beneficiada pela salvação da Salernitana. Isso porque no acordo de empréstimo, existe a obrigatoriedade dos italianos em exercer o direito de compra caso a equipe se mantenha na primeira divisão da Itália, algo que renderia quase 27 milhões de reais aos cofres do Leão da Ilha. Para que esse cenário se confirme, a Salernitana precisa ao menos se manter na 17ª posição nas duas últimas rodadas do calço. Neste momento, a equipe tem apenas um ponto a mais do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cagliari.